Fala pessoal, antes de eu estar mostrando pra vocês efetivamente o que eu quero, vamos falar um pouquinho a respeito de samp, em especial samps de aquários grandes, mas tem algumas ideias que vocês podem usar em samps de aquários pequenos também. Esse samp aqui no total tem mais ou menos uma f80x60x45, certo? E vamos começar desde o começo lá, que é o que? A área de decâmbio. Aqui eu estou simplesmente rodando o samp para testar, mas simulando que a água da aquária estivesse caindo aqui. Isso aqui é uma área onde a água cai, vai até o fundo, transborda e cai aqui em cima da primeira prateleirinha de perlon normalmente. É necessário fazer esse tipo de área? Não, normalmente não é necessário. Qual é a vantagem? A sujeira mais pesada condensa lá no fundo e sendo assim você prolonga um pouquinho o tempo de vida útil do perlon. Qual é o ponto ruim? Você tem que fazer a sinfonagem ali de um sistema normal, de uma área de decâmbio normal, tá certo? Então a água vai cair aqui no primeiro, na primeira prateleirinha de perlon, né? E aqui é uma coisa bem interessante que eu recomendo muito que quem tem aquário grande tenha, é uma área de refúgio, né? Você pode colocar um peixe brigão, pode colocar um peixe que está meio doente, pode colocar peixe para engorda, pode colocar peixe para alimento, enfim. Você pode colocar muitas coisas aqui dentro, né? Normalmente quem tem um aquário maior, principalmente aquário de juncos, precisa, só que isso aqui é quase que necessário, né? Normalmente as pessoas quando não tem isso aqui no santo, elas fazem em uma área separada. Então a água vai descer aqui, vai filtrar aqui na parte mecânica, aqui na primeira gradinha de perlon, tá? Ela vai vir aqui por baixo, aqui ó, tem uma gradinha, tá? Para evitar que os animais passem por aqui e subam para outro compartimento, tá? Essa gradinha aqui é bem importante, inclusive se quiser dá para pôr um pouquinho de cascalho aqui nesse refúgio também, tá? Então a água vai subir aqui, descer, cair aqui na outra gradinha de perlon, que essa é simplesmente para segurar a sujeira do refúgio. Às vezes o cara coloca muito peixe, coloca o peixe alimento ali, enfim, né? Suja bastante. Então uma gradinha aqui para segurar a sujeira mecânica do refúgio, tá? Essa outra gradinha aqui, caso a pessoa vá usar filtragem química ou alguma coisa, serve para colocar algum outro compartimento. É um compartimento para colocar qualquer outro tipo de elemento também. Ou se a pessoa não quiser, já pode colocar mídia biológica em todos esses outros compartimentos aqui, tá? Uma das coisas que diferem os samples que eu fabrico, dos demais aí que eu acabo vendo, internet afora, é a quantidade de compartimentos, né? De divisões. Por quê? Qual que é a importância de você ter mais divisões dentro do seu sample? Você vai fazer com que a água circule melhor entre as mídias, efetivando assim melhor a sua filtragem biológica, tá? Você vai forçar com que a água permaneça mais tempo ali em contato com as mídias, né? E assim você tem uma filtragem biológica melhor. Existe um teste? Existe alguma coisa que comprove isso? Não. Mas a gente usa boa e velha lógica, né? Então, se você tivesse, no lugar de dois compartimentos desses, se eu tivesse apenas um, né? A água, ela sempre vai procurar um lugar mais fácil para passar. Então muitas vezes ela acaba desviando das mídias, por isso que você não tem uma filtragem tão eficiente assim. A prova que nós temos disso é que um litro de mídia dentro de um canister, ela é muito mais eficiente do que um litro de mídia dentro de um sample. Porque trabalha com um sistema processurizado, porque obrigatoriamente toda a água da filtragem tem que passar pelas mídias. Então é mais ou menos uma prova que nós temos que isso que eu estou falando tem total lógica, faz total sentido, tá? Isso aqui dá mais trabalho para fazer, vai mais material, tem mais custo, mas é um custo que traz um benefício melhor, tá? Então normalmente nos samples que eu fabrico, vocês sempre vão ver bastante divisões assim. Nesse caso aqui nós temos, essas três divisões aqui são para filtragem biológica, cabe em torno de uns 150 litros mais ou menos de mídia. E aqui nós temos a área de recalque, tá? Acabou funcionando já, o sistema já está rodando, funcionando, vocês veem que ele roda bem certinho. Queda de tensão superficial é bem bacana, oxigena bem tranquilamente. Então basicamente esse é o sample que está funcionando o série, tá? Então só para elucidar um pouquinho a respeito de sample, para ficar algumas ideias a respeito de vocês, certo? Sempre que forem fabricar um sample, ou sempre que forem pedir um sample, peçam que tenham bastante compartimentos, tá? Para que a água passe melhor pelas mídias, tá certo? Mas não adianta ter os compartimentos se não tiver esse caracol, tá? Que a água entra por baixo e sai por cima, entra por baixo e sai por cima, entra por baixo e sai por cima. Sempre tem que ser dessa maneira, tá certo? Então, sem mais delongas agora, agora que eu já enrolei bastante para o vídeo ficar bem longo, vamos mostrar para vocês aqui o série. E o que seria o série, então? Sistema de esgotamento de resíduos estagnados. Ah, eu sempre quis usar a palavra estagnados em um vídeo, até que enfim hoje eu consigo. Bom, basicamente o que você está olhando ali é o série. Aí você vai pensar assim, ah, mas você só pôs um registro em uma área de decanto. Não deixa de ser verdade, mas coloquei algumas coisas a mais que com certeza vão fazer toda a diferença no funcionamento dessa área de decanto. Primeiro de tudo, vocês estão vendo aqui que o fundo não é reto, né? Ele é um fundo mais ou menos em ângulo, né? Dos lados. Então o próprio fluxo de água descendo do seu aquário vai fazer com que a água circule melhor aqui e as partículas menores vão ser jogadas para o perdão. Elas não vão estacionar aqui. Aqui só vão estacionar realmente as partículas mais pesadas. Então esse desenho aqui já é bem diferenciado do que um desenho plano, de uma caixa plana, né? Que vai favorecer com que o resíduo circule melhor e vá parar lá dentro do perdão. Primeira diferença. Segunda diferença. A posição do registro, né? O registro não está aqui na lateral, lá para fora do aquário, ocupando espaço, fazendo alguma coisa para a gente se enroscar, enfim, né? Trazendo aí toda aquela coisa chata que tem do registro cá para fora. O registro está totalmente embutido ali de baixo, né? Então ele não atrapalha, ele não vai ocupar mais espaço, certo? Olha, terceira, terceira, terceira diferença. Vocês estão vendo aqui, ó, que pelo fato desse desenho, a 100% da água vai ser escoada daqui, tá? Vocês podem ver que não tem nem aquele anel da flange sobre essa lente aqui para fazer uma pocinha de água, né? Então você tem 100% de aproveitamento, 100% de esgotamento de água daqui, tá? Se eu coloco o registro simplesmente aqui, como algumas pessoas colocam, tá? Sempre vai ficar 3, 4 centímetros de água e é exatamente nessa água que não sai aonde vai parar a sujeira, né? Então realmente esse sistema que eu fiz não ocupa espaço e ele vai favorecer, né? Com que toda a água saia e consequentemente toda a sujeira aqui parada também saia, né? Bom, aqui nós temos, ó, uma rosca, uma união com rosca. Então, facilmente você tira com a mão, né? Você não precisa de nenhum tipo de chave, nem nada. Aqui o registro e aqui eu coloquei um cifão, né? Cifão flexível que é um material que eu gosto bastante de estar trabalhando, né? Mas nada impede de você colocar uma mangueira aqui com engate rápido ou alguma coisa assim. E na hora de fazer o escoamento disso daqui, jogar, né? Isso aqui já direto no ralo, direto no esgoto, direto onde você bem entender, tá? E assim simplesmente você vai abrir o registro, a sujeira mais grossa vai estar parada aqui e a água vai sair. E acredito em vocês, fiz vários testes, joguei areia, joguei terra, joguei muitas coisas aqui e funcionou de uma maneira, assim, bem favorável, digamos assim, né? É muito difícil a gente conseguir uma sujeira exatamente igual a do aquário. Porque a sujeira igual a do aquário, ela é tipo uma nata, né? Ela é tipo mais ou menos parecida com uma diarreia mesmo, né? Digo isso porque no teste de mídias foi bem complicado, bem, digamos assim, desagradável eu conseguir a sopa de carniça que eu consegui para fazer os testes. Mas eu testei aqui com vários tipos de cascalhos, de areia, de terra mesmo, diferente. Sujou todo o sample e funcionou de uma maneira bem favorável. Então é uma coisa bem bacana aí para vocês estarem fazendo no sample de vocês. Tá certo? Então é esse, é o série, é isso que eu queria mostrar para vocês. Vocês podem copiar a ideia, não tem problema nenhum. Os senhores fabricantes podem copiar, podem fazer, não está patenteado. Quanto mais isso aí favorecer a galera do aquarismo, para mim está ótimo. É o santo grau, é aquela coisa milagrosa, é o sonho do preguiçoso para fazer tudo sozinho? Não. Mas, garanto para vocês, vai ajudar e muito na hora de vocês estarem aí fazendo a manutenção no aquário de vocês, né? Sendo assim, você não vai precisar sinfonar lá a sua área de decanto. Não vai sobrar aquela água aqui. Enfim, não tem aquele espaço que o registro ocuparia. É uma coisa segura, você não vai bater, não vai esbarrar, não vai quebrar. Então eu acredito que só venha trazer vantagens aí para quem quiser instalar no seu sistema. Tá certo? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Guardem bem esse nome sério, porque eu acho que ele vai fazer sucesso. Não, mentira, nem vai. Mas enfim, é isso que eu queria mostrar para vocês. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau.